A Câmara aprovou a moção de autoria do vereador Cecílio Santos, que apela a Câmara dos Deputados para que derrube a medida provisória 1116 de 2022, publicada pelo governo federal na última semana, que acaba com a aprendizagem profissional nos moldes que temos atualmente. Porque ela muda as regras de contratação do jovem aprendiz nos moldes que a gente tem hoje. Então, de certo modo, ela flexibiliza e essa flexibilização pode acarretar um prejuízo a mais de 100 mil jovens em todo o Brasil. A nova regra foi publicada na quinta-feira passada no Diário Oficial da União, institui o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens e altera a Lei 11.770 de 2008 e também a CLT, aprovada pelo Decreto-Lei de 1943, que tem o objetivo de incentivar a geração e a manutenção de empregos para mulheres e jovens. Para Cecílio, é urgente que a medida seja revista. Eu sou pai de jovem e sei que tem muitos pais que nos acompanham. Também as entidades que fazem essa mediação, as empresas que contratam o jovem aprendiz, é um problema muito sério. Então, tem que ser tratado com profundidade. Não pode ser uma medida provisória feita do dia para a noite para regulamentar, flexibilizando, tirando a possibilidade de muitos jovens serem contratados pelas empresas.